Uma festa e dois corações Combina como a gente combina Não tem Uma festa e dois corações Combina como a gente combina Não tem O anjo que te flechou me acertou também Uma festa e dois corações Combina como a gente combina Não tem Combina como a gente combina Não tem 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 Não tem